Outro dia desses Mas o seu perfume, pra fazer ciúme, ele conservou Uma simples rosa e um riquetinho, me dizendo adeus Foi o que restou, dos mais lindos e as meus Quanto tempo eu sofri, quanto tempo eu chorei Quanto tempo estou aqui, distante de quem amei Eu já procurei alguém, pra tentar te esquecer Mas meu coração só quer você Hoje olhando as nuvens, que escureceram o meu céu azul Sinto que o tempo, ao ver meu tormento, se entristeceu E a chuva fina, a molhar o meu rosto, lavando o meu pranto Parece dizer-me, que a vida começa, com desencanto Uma simples rosa e um riquetinho, me dizendo adeus Foi o que restou, dos mais lindos e as meus Quanto tempo eu sofri, quanto tempo eu chorei Quanto tempo estou aqui, distante de quem amei Eu já procurei alguém, pra tentar te esquecer Mas meu coração só quer você Ei, ei Ei, ei